E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier, simbora continuar aqui a aventura no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos sair do shopping e enfrentar a próxima oponente. E de acordo com o último vídeo, eu acho que é a Isis. É ela mesmo. A Isis tem o Campo de Água, que é um excelente drop pra mim. Eu quero muito ele. Se der tudo certo, a gente consegue. E tem alguns dragões marinhos também, que são muito bons. Bom, temos aqui Dragão Pedra. Parece que é a fusão que eu tenho por enquanto. Vou colocar no modo de defesa, pra garantir. 2.300. Veio elétrico, vou jogar por cima pra ter garantia. Vou colocar no Pluto, que é bom que tem vantagem contra todas as cartas dela. A maioria são do tipo Netuno, que tem esse tridente ali. Então você sempre tem vantagem. Aí veio a Tartaruga, de não sei quantos mil anos. O nome dela é alguma coisa assim do gênero. Bem forte nos pontos de defesa. Aí veio o Dragão Pedra de novo, hein. Bebê Dragão. Se vier mais um elétrico, vai ser só o ouro. Hum, caramba. Tartaruga Cataputa. Mesmo ponto de defesa do ataque do meu monstro lá. Acabei perdendo a batalha. Se você atacar um monstro que esteja no modo de defesa, e ele tenha o mesmo tanto de ponto de ataque seu, você simplesmente não perde ponto de vida nem o oponente. Se você fizer isso, quando o oponente está com o monstro no modo de ataque, tanto a sua carta quanto a do oponente vão ser sacrificadas. Bom, vamos colocar aqui Dragão Zumbi? Será? Não, vou atacar só com Zumbi puro mesmo. Eu não quero arriscar de novo. Seu outro Tartaruga Cataputa. Eu não joguei o Dragão Zumbi, porque o Dragão Zumbi pode morrer, né. Só 1.600 pontos de ataque. E eu quero ter a garantia de fazer mais um Dragão Elétrico aqui. E aí, matou por pouco. É, veio um Dragão Pedra. Aí já é bem melhor. Aqui a gente tem mais 4.800 pontos de ataque, então... Vencemos. Bacana, foi uma batalha até rápida. Vamos ver o ranking. Ranking S, Paul. Muito bom. Tem mais um Artefato Milenar. Agora eu acho que essa... É uma tiara ou é um colar? É, um colar. Necklace. Vamos salvar aqui. E a gente vai enfrentar já o próximo oponente. O próximo oponente é o Kaiba? Exato, Kaiba. Esse aqui também dropa umas cartas mágicas boas. Olha, ia matando o Dragon. Muito bom. Consegui mais um Dragão. Vamos eliminando aqui os... Ah, essa bestalada. Vou tirar. One Eye. Vamos ver. One Eyed. Mais um Dragão. Bom. Vamos tirar o Cyber Stain ou eu tiro uma Fadinha? Vai tirar o Cyber Stain. Ah, são dois que eu consegui. Beleza. Vai o Dharma Canyon também. Ice Water. Zone Eater. Tipo, água, água, água. Berregon. Também água. Sandstone. Tipo, pedra. Mi 300 e 1600. Vou colocar esse aqui, hein. Vai ser bom. Vamos ver. Ancient Mermaid. Ah, bom demais. Outro Dragão. Nossa, foi muito boa essa rodada. Tirar isso de fogo aqui. Seven Colored Fish. Nossa, é um bom peixe esse aqui, hein. Será que vale a pena colocar? Os pontos de ataque dele são bem altos. Não vou conseguir fazer muita fusão com ele. Isso é claro. Não vou colocar não, porque eu não consigo fazer fusões com ele. Beast King. Wyoming. É, já foi. Foram boas essas trocas aqui. Eu tinha enfrentado a... Vamos ver. Tem um Fada com besta. Tem um besta com fogo. Vou fazer besta com fogo. Deixa eu ver se eu coloco Mars ou Pluto. Eu tô enfrentando o Kaiba. Acho que tanto faz. Ah, eu me enfrentei foi a Isis, não foi? Isso. A amostra do campo de água. Fica até uma dica pra vocês. Se quiserem dragões, hein. Enfrentar ela é uma boa. Ah, vamos ver. Eu tenho dragão machine. É, na verdade não. Eu não posso fundir com essa máquina aqui. Porque tem o mesmo tanto de pontos de ataque. Vou fazer Fada com Fada, hein. Ou Fada com essa guerreira aqui pra ver se dá Fada com Fada. Vamos ver o que que dá. Não, não deu. Eita, caramba. Labirinto, hein. É, vou colocar esse buraco negro virado pra baixo. Até esperar vir um dragão elétrico. Mais um labirinto, hein. Cacete, hein. Bom, por enquanto eu vou fazer dragão. Pedra. Só pra desperdiçar a carta. Esse aqui eu vou conseguir matar, não é possível. Ainda bem. Tô pensando aqui. Eu poderia ter utilizado o buraco negro. Sugado isso tudo. E depois feito dragão pedra. Mas eu vou tentar ainda. Fazer essa sequência. Vamos ver. Dragão planta, vai. Tô esperando se venha a carta de equipamento. E um elétrico. Caminário e ataque. Eu queria muito essa carta. Isso, o elétrico veio. Só que mesmo assim eu ainda preciso. Deixa eu desperdiçar a carta aqui, né. Dragão elétrico é o dragão? Não. Acho que não vou, não. Vou desperdiçar a carta, não. Eu quero manter os dragões. Eu sou obrigado a colocar a Moon aqui pra depois vencer o labirinto. Ah, o que que eu faço aqui, cara? Acho que eu vou continuar desperdiçando, hein. Pra ver se vem essa carta mágica logo. Eu realmente quero deixar uma carta com poucos pontos de defesa no tabuleiro. Pra que o oponente ataque e ele vá tirando pontos de vida do oponente. Porque pode acontecer de ser a última carta a vir na mão. Aí eu teria pouca chance de matar o labirinto. Deixa eu matar essa aqui primeiro. Aí já vou começar eliminando os labirintos. Veio Dragon Treasure, ainda bem. Por enquanto eu tenho que passar. Tô meio com medo ali daquela carta mágica. Não sei que carta mágica é essa. Olha que filho da mãe. Conseguiu a vantagem por causa do alinhamento. Ó, mais um dragão pedra elétrico, hein. Vou fazer dragão zumbi elétrico. E a pedra eu posso fundir depois com alguma outra coisa. Vou tirar esse labirinto com a minha carta bufada pela mágica. Vou matar esse guerreiro das chamas. E atacar com Flames Cerebros. Caramba, será que isso aí é outro labirinto? Se for, tô fodido, hein. Não, ainda bem que não. Foda com pedra, né. Vamos matar esse canalha. E agora é só finalizar. Beleza, vencemos o Kaiba. Aquele de 1500 pontos de ataque. Agora eu acho que enchemos o baralho com 3 dele. O que é muito bom. Aí, mais um artefato. Eu nem lembrava que o Kaiba tinha o Cetro. E agora temos todos os 6 artefatos milenares. E a gente vai conseguir voltar lá pra época milenar. A época do Egito. Ó o Simon aí. Lá do início do jogo. Abriu o portal para o mundo dele. Ele tá falando que o Heixin tem todos os artefatos milenares. Tem 6 dele. Na verdade ele não tem todos, né. Tem o do Yugi, que é o triângulo. Foi quebrado em vários pedaços. Senão ele tinha ferrado com o mundo. E agora nós temos que juntar todos os artefatos deste mundo. Pra finalmente conseguir enfrentar o chefão final. Bom, vou enfrentar... Vou falar aqui no Kings Valley. Com um dos NPCs. Esse aqui não é possível a gente enfrentar. Ele é só um guia. Ele vai pedir um mapa que tá escondido em outra parte aqui do templo. Não desse, mas de outro. A gente só fala essas coisas aqui sobre as ruínas proibidas. Até ele liberar. E a gente poder sair. Aí agora a gente tem que entrar aqui nas metrópoles. No Palácio do Faraó, pra enfrentar outro adversário. Aí temos que enfrentar esse cara aqui. Esse cara dá boas cartas mágicas. Pra que pôr nos dragões elétricos. Aí vamos colocar mais esse dragão. Vou tirar aqui... Grifor. Conseguimos o Sogain. Temos três Sogain agora. Mais um Réptil Grappler. Mais um Dragão. Deixa eu ver. Vou tirar... Acho que é uma fadinha agora. Tirar aquela fada d'água. Ó, temos mais um Dragão. Pitched Dragon. Ó, agora tem Dragão pra caramba, hein. Vou tirar essa besta aqui. Vasco de Captura de Dragões. Ó, quem diria. Arma Knight. De água. Aquele peixe. Foi da rodada passada, não é? Bom, conseguimos bastante Dragões. Agora tá faltando os elétricos. Preciso de muito elétrico agora. Pra conseguir fazer a fusão mais forte. Vou fazer Dragão Zumbi Planta pra dar uma desperdiçada. Ah, caramba. Acabei fazendo a porra da abóbora. Não era essa a intenção. Alertei tanto vocês e fiz um piloto automático aqui e acabei esquecendo. Vamos aqui. Dragão Planta. É, não vou fazer Dragão Zumbi de novo, né. Vou cair no mesmo vacilo. Caramba, 2150, na moral. Chegou elétrico pra salvar a gente. Só falta eu atacar outra carta e ser forte também. É, foi por pouco. Vamos ver aqui. Fada com pedra. No caso, ele é guerreira com pedra, né. Mas é como se fosse fada com pedra. Vamos ver. Vou atacar com abóbora. Esse violente rain, pela figura, parece ser elétrico. Mas parece que ele é do tipo água. Esquisito. Não sei se ele funciona fazendo fusões com dragões como se fosse dragão elétrico. Seria uma coisa a testar. Os próximos cards que eu vou substituir são esses zumbis. Tô tendo muitos zumbis. Tá excesso já. Vencemos. Aí, guerreiro celta. Guardião celta. Aquela carta do Joey, que tem 1400 pontos de ataque. Bom, agora a gente só tem que olhar na sala aqui e procurar por um mapinha. Bom, achamos o mapa. Agora tem que retornar aqui no King's Valley. Mostrar o mapa pro cara, pra depois a gente liberar os outros templos. Agora tem um breve diálogo com o Kaiba. Isso mesmo, apareceu o Kaiba. Isso mesmo, apareceu o Kaiba. Cliquei na opção aqui pra olhar o mapa de novo, mas eu só tenho que olhar a opção de baixo agora. E aí a gente vai embora. Agora todos os templos foram liberados. E a gente pode finalmente começar a coletar as relíquias. Bom, vamos entrar aqui, entrar no Shopping novo. Deixa eu ver se tem como. Não, tem que entrar no Old Duel Ground, parece. Deixa eu ver. Aqui tá abandonado. Aí a gente acha o Joey. Isso mesmo. Aí o Joey vai levar a gente pra nova loja, onde é possível salvar. Finalmente vamos enfrentar o Joey segundo e até a segunda. Até a segunda, né? Opa! Elétrico, hein? Bom demais. Vou tirar esse sonho de zumbi. As plantas eu vou deixar ainda. Vamos ver as cartas novas. Mostrando pra vocês aí. Ó, mais um dragão. Vamos ver. Vamos ver. Guerreiro Celta. É, foram boas cartas que a gente conseguiu. Um elétrico e um dragão. Bom, deixa eu contar aqui a quantidade de dragões. Um, dois, três... Ah, dá pra ver ali pelo número. Treze. O baralho é composto de quarenta. Eu tenho que ter os intermediários pra poder fundir depois com elétrico. Por enquanto eu tenho bastante. Depois eu vou tirar esse guerreiro aqui. Ele vai ocupar o espaço dos meus dragões elétricos. Então simbora. Enfrentar o Joey segundo e depois até a segunda. Até a segunda. Até a segunda. Nada a ver. Concordando no gênero pra caralho, hein? É... O que que eu faço aqui? Fada, zumbi, guerreiro. Depois vai dar merda porque eu não posso jogar. Ah, deixa eu tentar esse machine aqui só pra ver o que que vai dar. Vamos ver se ele vai atacar. O guerreiro dá chamas e ele perde. Não, parece que não era. Vou colocar esse buraco negro aqui. Ah, filho da mãe. Agora ele vai matar minha carta ainda por cima. Agora piorou dez vezes. Ficou mais forte ainda nos pontos de ataque. Opa, dragão zumbi elétrico. Chegou em boa hora. E ainda tem um equipamento. Agora segura, Joey. Segura. Eu nunca mostrei pra vocês, mas se atacarem e no final apertar o botão quadrado, aparece uma animação. Eu não vou mostrar porque senão a gente perde muito tempo. Aí, dragão pedra elétrico, hein? Não posso desperdiçar. Coloquei os dois no alinhamento Pluto, porque o Joey, até onde eu me lembro, não tem labirinto nem um escudo milenar. Então não tem problema. Mas sempre que você souber que o inimigo tem um labirinto ou escudo milenar, lembre de trocar o alinhamento do dragão pedra elétrico. Ou do dragão elétrico, afinal. Bom, temos aqui o dragão pedra de novo. Eu vou fazer fada pedra. E mais pontos de ataque. Vamos atacar com ela. Foi bem de boa matar o Joey. Tirando o susto do primeiro turno, o resto foi tranquilo. Isso aí, garoto. Bom, agora vamos só enfrentar a Terra. E aí a gente fala com os outros personagens aqui da área de duelos. Vamos ver aqui, select. O que que liberou? A new one. Esse zumbi. Dinossauro. Liberou cartas bem fraquinhas, hein? Fiend. Zumbi. Água. Guerreiro. Guerreiro. Lala Lion de novo. Criou outro elétrico. Máquina. Planta. Planta. Besta. Fiend. Inseto. Água. Até fortezinha essa. É, vamos continuar. Depois da Terra, nós vamos falar novamente com aqueles caras do vilarejo. Vai falar com o velhinho intermediário, vai falar com aquele cara novinho e depois com o velhinho mesmo. Só que o velhinho não tem como a gente enfrentar porque ele fala que não tá mais duelando, ele tá só trocando cartas. Eu vou falando de eu dragão com o mago do tempo, mais forte. Ótima fusão pra começar, 2.400. Eu ia fazer dragão planta, mas essa aqui é a melhor opção. Só por causa disso que eu tô deixando o mago do tempo. Dragão planta. É, por enquanto é melhor. Vamos atacar com ele? Nossa, foi por um 3. Aqui eu tenho a opção de guerreiro com fogo. Ah, guerreira com fogo. Hum, é isso mesmo. Da outra vez guerreira com a fada não deu certo, então não vou nem arriscar de novo. Não, não vou arriscar isso não, hein. Vai que é aquela mesma fadinha. Ixi, se brincar, o guerreiro das chamas até morre. Até, eu tenho umas cartas fortes. Até a segunda, né? A primeira e só cartinha fraca. Eu tenho muitas cartas do tipo fada. Vamos ver, dragão, zumbi e eu tenho um equipamento também. Mas eu nem preciso. Vou só tacar uma carta aqui no modo de ataque, pra ver se a gente consegue um ranking melhor. Rankin S, Paul, dança em Elf ali como a primeira carta. Aqui eu não vou duelar com os outros caras. Porque eles não liberam ninguém adicional. Não tem a segunda vez que você enfrenta o cara da vila. Não vai adicionar ninguém lá no modo Free Duel. Então esse aqui eu só vou passar. Aí, aqui o garoto novinho também. Ixi, aqui eu queria duelar muito pra liberá-lo. Mas, infelizmente, não tem como. Ele fala que parou de duelar. Então a gente vai pra fora. Vamos voltar aqui para o shopping e salvar. Mas antes disso, é claro. Opa. Tem que trocar o deck. Vamos ver o que a gente ganhou. Vou mostrando aqui. Curibó, besta, réptil, pedra, fiend, fada e pedra. Ganhei muitas cartas repetidas, tá vendo? Parece que eu ganhei 3 do Curibó. Por aí vai. Ganhei um monte de cartas repetidas. Bom, isso aqui eu não vou substituir por nada, então. Bora só voltar aqui para o menu e salvar. Vou dar para vocês uma prévia do que a gente vai fazer no próximo episódio. Tem um cara muito importante que a gente vai liberar aqui no Middle Shrine. Que é o primeiro duelista do Middle Shrine. Aí você vai enfrentar o boss dele, que no caso é o cara que vai dar a relíquia. O importante não é enfrentar o boss. O importante é enfrentar o primeiro cara, que é o mais fraco. Porque ele dropa cartas excelentes como o Mago Negro, o Skunite e o Meter Dragon também. Vários outros que vai fazer uma fusão muito foda chamada Meter B-Dragon de 3.500 pontos de ataque. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Vou ver se no próximo vídeo a gente consegue já enfrentar ele. Ou então a gente vai dar uma farmadinha com o Joey II. Então, jovens, vou encerrar o vídeo por aqui. Já dei uma prévia do que vai acontecer no próximo episódio. Continuem acompanhando a série de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Que a gente vai zerar esse jogo e vai liberar várias cartas muito legais. Vocês vão conferindo aí, vídeo por vídeo, os drops de cada oponente. Se cuidem, valeu e até mais. Fui! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL